Olá galera, tudo beleza? Me chamo o Matheus, seja muito bem-vindo aqui nesse vídeo, tá? Se você tá procurando o melhor aplicativo de lista de PTV, pra tá vendo a sua televisão Smart, TV Android, TV Box, celular, tablet, computador Hoje eu vou tá te informando um aplicativo que eu já tô vendo há alguns anos já tem um tempo Pra mim, disparada, é o melhor aplicativo de lista de PTV, tá? Não tem muita burocracia, fácil você tá instalando, ele pega em qualquer tipo de dispositivo Roku TV, Fire Stick, TV Smart, TV Android, TV Box, computador, tablet, celular, tanto Android como iPhone, tá? E ele tem muita variedade de canal aberto, canal fechado, canal em Full HD, 4K E também muitos filmes e séries que vai se atualizando todos os dias quando sair filme novo na Amazon, Netflix, Logo Pay, Apple TV Qualquer um desses streaming passa um dia no máximo, já tá dentro do aplicativo, você pode tá vendo a qualquer momento, tá? É um aplicativo bem dinâmico, simples de tá usando, fácil de tá usando, tá? E não tem aquelas complexidades de outros aplicativos E ele não tem travamento, nem delay, porque ele tem um sistema P2P Ou seja, muito mais rápido que o IPTV comum, tá? Vou deixar o link dele aqui abaixo Você dá uma olhada, vê se é bom, vê se é o que você tá buscando, vê se é o que você tá querendo Porque não é só porque eu tô falando que pra mim tá valendo a pena e com ele eu tô economizando Que vai ser o que você tá buscando, falou? Espero poder ter te ajudado e tchau, tchau